E galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é dia o canal parceria aparecendo aqui na tela O link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Ninguém pode contra mim Esse é o poder do famoso presidente Então por favor contemplem D4 Desembarcarão no trem Não podem mais sair O meu poder vai além dessa dimensão aqui Mano e Valentine tem um alvo Sai morreu só Intocável O meu pai me inspirou Quando era criança Algo que minha mente Muito se retrata Por isso que eu devo trazer a esperança A coisa mais importante é a minha Perto de morrer E sou de um coração Não consigo entender Que poder resse na minha mão Agora eu posso Ajuda a minha nação Saibam nos outros países Não sofrem sairão Olhe nas minhas costas Olha nas minhas costas A bandeira que tem comigo Igual cada estrela ilustra dos Estados Unidos A divindade tem um cadáver espalhado em cada lugar Saiba só tem essa corrida pra cada parte eu achar O que eu preciso encontrar E o cara bate do cadáver Pois afinal o presidente Precisa ter mais poder Que entre várias dimensões Diversas portas se abrem Eu salto entre elas Só basta eu querer Você não pode me matar Pois pode ter outro em meu lugar Infinitos eu E com infinitos vários Johnny é fácil pensar Não precisa raciocinar Só precisa observar A dimensão de distância em que nós estamos Você não vai me derrotar Se nem mesmo consegue andar Você pode ver no meu olhar Quem se indroneter vou matar Então corram pelos seus objetivos Com o poder do amor me torna um novo e torna um Deus Quero que se foda Todos os países que aqui estão envolvidos Pois afinal de contas O único que importa é o meu É o meu Só importa o meu Eu quero que se foda Só importa o meu Diego não pode Ou o poder Que tenho na mão Saiba que o presidente se mexe no esporte Tão patético Me siga pra outra dimensão Não consegue Bate do boro Três e movimenta Eles dizem que não pode existir duas da mesma pessoa No mesmo mundo Exceto por mim Com toda a habilidade do meu stand Podem existir não só dois Como infinitos Valentines Seu amigo morreu E você não fez nada Johnny ainda não percebeu Quem que pude imenso em salto Então perceba Que esse lixo de poder A mim não sei que para Entenda eu faço ações sujas De uma forma barata Não vence alguém que luta pelo país Do país De uma forma tão orgulhosa Cujas listras largas E estrelas tão brilhantes Foi através de uma luta tão gloriosa Tira dimensional Redirecionar tudo Saibam vocês não podem gostar em mim Esse é o treino amor Bem pessoal o vídeo acabou Espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações do vídeo Falou e fui E ativar as notificações do vídeo A próxima aula E ativar as notificações do vídeo E ativar as notificações do vídeo